Reunião anterior. Faço isso aqui, depois venho aqui. Ata da nona reunião especial da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 27 de maio de 2019, destinada a comemorar os 71 anos da criação do Estado de Israel. Presidência do deputado Carlos Henrique. Às 20 horas e 15 minutos, o presidente declara aberta a reunião, como parece, os deputados Carlos Henrique, André Quintão, Bartô, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Bruno Enger, Cássio Soares, Gustavo Valadares, João Leite, Noraldino Júnior, Raul Belém, Sargento Rodrigues, Sávio de Souza Cruz e Vigília Guimarães. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada. E a subscreve, informando a destinação da reunião, compõe a mesa dos seletíssimos senhores, Eduardo Kuperman, presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, Marcos Brafman, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Minas Gerais, Israel, e presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, Fernando Borja, vereador do município de Belo Horizonte, Ricardo Gattini, vereador do município de Nepomuceno, Rabino Nissin Katri, da Beit Shambad, Rabino Leonardo Alanati, da Congregação Israelita Mineira, Francisco Ernesto Eder, diretor do Museu da Inquisição, representando o presidente Marcelo Miranda Guimarães e os deputados Raul Belém, Bruno Eng e João Leite, este autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença dos convidados, ouve-se os hinos de Israel e nacional, após a exibição do vídeo, fazem uso da palavra. O deputado João Leite, e após a entrega da placa, o senhor Eduardo Kuperman. E o presidente, após a apresentação musical, o presidente agradece a presença dos convidados e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando os deputados e deputados para a extraordinária de amanhã, dia 28, às 10 horas e às 18 horas. Nos termos dos editais de convocação e para a ordinária, mantém-se amanhã, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Devolvo a palavra, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. O presidente suspende a reunião por alguns minutos, para entendimentos, e para que os deputados que estão nas comissões possam também vir ao plenário para as votações. A reunião foi suspensa, portanto, pelo presidente. Neste momento, você está acompanhando a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, que discute a situação dos agentes socioeducativos do Estado de Minas Gerais, mas a reunião aqui no plenário, reunião extraordinária desta manhã, foi reaberta pelo presidente e deputado Agostinho Patrus, e a gente vai acompanhar. É em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento número 570 de 2019, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, informações sobre a dotação orçamentária prevista, para futuras superintendências de política sobre drogas, esclarecendo se tal valor será suficiente para garantir a execução de todas as ações realizadas, até então, pela Subsecretaria de Política sobre Drogas. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento número 92, barra 2019, desculpa, 926 de 2019, da Comissão de Esporte, em que solicita ao secretário de Estado de Fazenda, informações sobre a interrupção dos repassos previstos na Lei 20.824, de 31 de julho de 2013, que dispõe sobre a concessão de incentivos a projetos esportivos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento número 1019, de 2019, da Comissão de Pessoa com Deficiência, em que solicita à secretária de Estado de Educação, informações sobre as escolas estaduais de ensino regular do Estado, que recebem alunos com deficiência, com os dados que especificam. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação de requerimento número 1199, de 2019, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, informações sobre o pagamento de diárias realizadas a oficiais comandantes de unidades, de diretorias da corporação e demais coronéis da ativa, nos últimos três anos, com substanciadas em lista contendo nome, posto, função do militar e valores recebidos, considerando-se as graves denúncias aportadas nessa comissão durante a 11ª reunião ordinária, realizada em 14 de maio de 2019. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase, da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado André Quintão. Para que a gente possa fazer a votação, presidente, eu solicitaria a recomposição do quórum e suspender o trabalho das comissões em andamento, para que a gente possa proceder às votações. Ok. Solicito que sejam suspensas as reuniões das comissões, para que os deputados possam se dirigir ao plenário para a votação. e solicito ao primeiro secretário, deputado Tadeu Martins, que proceda à chamada de recomposição de quórum. Deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Cristiano Silveira. Alencar da Silveira Júnior. Carlos Henrique. Arlen Santiago. Ana Paula Siqueira. Bom, enquanto há recomposição de quórum para que os deputados que estão nos plenarinhos da Assembleia possam voltar aqui ao plenário e haver quórum para a discussão e votação dos projetos, nós vamos comentar aqui com o jornalista da TV Assembleia, Marco Antônio Soalheiro, sobre a pauta de hoje aqui. Marco Antônio, bom dia. A gente teve a votação de alguns requerimentos. A gente viu que tem muito pedido de informação a autoridades, né, órgãos públicos. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Assembleia. A expectativa é de uma terça-feira de votações cheias aqui no plenário da Assembleia. Já foram apreciados nessa primeira fase da reunião cinco requerimentos com pedidos de informação a órgãos estaduais. São pedidos de informações da Secretaria sobre programas que estão em andamento no âmbito da administração pública estadual. E a expectativa agora é que, feita essa recomposição de quórum, os deputados possam comparecer em plenário em número suficiente para que diversos projetos de autoria dos próprios parlamentares sejam apreciados. O presidente da Assembleia recomendou, inclusive, a suspensão das reuniões de comissão que estão em andamento. A gente tem três reuniões de comissões agora de manhã. Comissão de Constituição e Justiça, Meio Ambiente, Comissão de Segurança Pública. Você estava acompanhando essa audiência para discutir a situação dos agentes socioeducativos aqui no Estado. Agora, caso não haja quórum para esta manhã, você acredita, Marco Antônio, que na parte da tarde será possível? Há entendimento para votar esses projetos? O entendimento entre os deputados é para esgotar essa pauta de votações que está prevista para hoje. Então, se não houver quórum agora na reunião pela manhã, será feita uma nova tentativa na reunião da tarde. E, se necessário, ainda há uma reunião extraordinária já convocada também para as 18 horas dessa terça-feira. Temos ainda hoje aqui na Assembleia que a gente pode destacar votações importantes previstas para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. São dois projetos que estão lá na FFO em segundo turno e que envolvem questões tributárias. Foram aprovados na semana passada aqui no plenário. Um deles, de autoria do deputado Eli Tarquino, estabelece o repasse automático de ICMS, IPVA e recursos do Fundeb para os municípios. Evitando, assim, que o Estado possa reter esses recursos, como ocorreu no governo de Fernando Pimentel e no início da gestão de Romeu Zema, gerando aí vários atritos entre lideranças municipais e os chefes do Executivo. Então, esse projeto disciplinaria essa questão de forma definitiva. E outra matéria também importante, de autoria dos deputados Sávio Souza Cruz, do MDB e Guilherme da Cunha do Novo, que prevê a obrigação do Estado repassar trimestralmente à Assembleia um relatório completo das isenções fiscais que são concedidas à iniciativa privada aqui em Minas Gerais. A gente está acompanhando, portanto, a recomposição de quórum aqui no plenário da Assembleia para esta quarta reunião extraordinária desta manhã de terça-feira. A gente percebe, Marco Antônio, o deputado Alencar da Silveira Júnior, bem próximo ali do presidente, ele que tem um projeto hoje na pauta e tem falado muito nas redes sociais dele sobre a questão de quando os carros forem apreendidos, que caso não tenham o IPVA pago, que eles fiquem no depósito até conseguirem pagar, porque hoje a regra é essa, o carro fica preso no depósito até o IPVA ser pago. E aí ele fala até de justiça social, e a gente está vendo ele lá bem próximo do presidente, ele muito interessado nessa recomposição de quórum, que haja deputados suficientes para votar esse projeto dele. Ele já tem feito a defesa desse projeto aqui no plenário, em reuniões anteriores, e a expectativa é de que a matéria possa ser aprovada nessa terça-feira. Certo, então a gente vai acompanhar mais um pouquinho aí da recomposição de quórum. Cássio Soares, Celinho Sintrocel, Celise Laviola, Charles Santos, Coronel Sandro, Cleitinho Azevedo, Dalmo Ribeiro Silva, Delegada Sheila, Delegado Eli Grilo, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco está presente, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitri, Elita Arquínio, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Vitor Xavier, Leandro Genaro, Léo Portela, Leonidio Bolsas, Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando, Neilando Pimenta, Professor Irineu, Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis. Presidente, 36 senhoras e senhores deputados presentes. Dalmo Ribeiro, presente. Com o deputado Eli Grilo, sargento Rodrigues, João Leite, portanto, a número regimental. Vem sobre a mesa requerimento do deputado Cristiano Silveira, que solicita nos termos regimentais, requer a inversão da pauta, de modo que o projeto de lei número 5.394 de 2018 seja apreciado em último lugar. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a aprovação do requerimento, fica prejudicado requerimento do deputado Gustavo Aladares, que nos termos regimentais requer a inversão da pauta da presente reunião, de modo que o projeto de lei 1.765 de 2015 seja apreciado em último lugar dentre as matérias em fase de discussão. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.765 de 2015 do deputado Anselmo José Domingos, que altera a lei número 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade da administração pública. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei número 1.765 de 2015, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada uma emenda do deputado Gustavo Aladares, que recebeu o número 1 e que quer conter matéria nova. Vem apoiada pela maioria dos membros do Colégio de Líderes. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação independente do parecer. Em votação, o projeto salvo emenda. A presidência vai submeter à matéria em votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, um projeto de lei de um ex-deputado aqui da casa, que fala sobre essa questão do estágio para estudantes em órgãos públicos. Na forma como foi aprovado pelo plenário em segundo turno, o projeto altera o inciso 3º do artigo 4º da lei, passando a prever que o valor a ser pago ao estudante de estágio não poderá ser inferior a 290 unidades fiscais em Minas Gerais, que corresponde aproximadamente a R$ 790. Senhoras e senhores deputados, com o voto do deputado professor... Ah, já estava incluído. Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados, com dois deputados em comissão, está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, sem parecer. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Está em votação agora uma emenda a este projeto do deputado Anselmo. O que traz essa emenda, Marco Antônio? Essa emenda, ela aumenta o valor que o estudante estagiário deve receber em Minas Gerais para um salário mínimo, para o equivalente a um salário mínimo. O projeto prevê inicialmente que esse valor fosse de R$ 790,00, e por essa emenda esse valor é acrescido, então passando a corresponder ao valor do salário mínimo. votaram sim 37 senhoras e senhores deputados. Como eu aí, 38, presidente. Não, já contado o voto do deputado Sávio, votaram sim 37 senhoras e senhores deputados. Com dois deputados que estão presentes na comissão, está aprovada a emenda. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 2.182, barra 2015, do deputado Elismar Prado, que revoga dispositivo da lei nº 19.988, de 29 de dezembro, que altera a lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2013. Vem à mesa, requerimento do deputado Gustavo Valadares, que requer, nos termos regimentais, o adiamento da discussão do projeto de lei 2.182, barra 2015. Em votação, requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam, como se encontra, aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.745, de 2011, do deputado Tadeu Martins Leite, que institui a Bolsa Aprendiz e autoriza que empresas instaladas no Estado recrutem menores apreendidos em número equivalente a até 5% do seu quadro de funcionários e descontem o valor de meio salário mínimo pago a título de Bolsa do ICMS devido ao Estado. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. As comissões do trabalho e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo nº 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Agora, em votação, o projeto de lei do deputado Tadeus Martins Leite, que criava no projeto original, né, Marco Antônio, uma Bolsa Aprendiz para jovens de 16 a 20 anos que trabalhavam em empresas instaladas no Estado. Essa Bolsa seria em número equivalente até 5% do quadro de funcionários das empresas. E o projeto também autoriza a empresa contratante a descontar o valor de meio salário mínimo pago a título da Bolsa do ICMS devido ao Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, ela trouxe um novo texto, né, um substitutivo nº 1 que modifica um pouquinho o projeto do deputado. Esse novo texto, ele inclui o aspecto profissional entre aqueles a serem contemplados para a promoção integral dos jovens. Além disso, acrescenta também um dispositivo para que seja viabilizada, por meio da articulação entre vários órgãos, a concessão de incentivos fiscais às empresas instaladas no Estado que promovam a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Modaram-se 37 senhoras e senhores deputados. Estão na comissão o deputado Sargento Rodrigues e o deputado delegado Eli Grilo. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 18 de 2015. O deputado doutor Wilson Batista que assegura às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama o acesso ao teste de mapeamento genérico pelo Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado. A comissão de Justiça conclui pela inconstitucionalidade do projeto. O parecer pela inconstitucionalidade do projeto foi rejeitado em plenário. A comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Saúde. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência não vai submeter o projeto à votação porque o deputado autor do projeto, doutor Wilson Batista, não está presente na sessão. Uma questão de ordem? Pois não, palavra deputado Gustavo Valadares. Da nossa assessoria. Seria possível, esse projeto teve um parecer na Comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade. No final do ano, esse parecer foi derrubado aqui em plenário. Como nós estamos em uma nova legislatura, seria possível requerer que ele passasse novamente na Comissão de Constituição e Justiça? Isso é possível? Nós recebemos o requerimento da questão de ordem do deputado Gustavo Valadares. Em momento oportuno, vamos responder à indagação de V. Exª. Discussão em primeiro turno do projeto de lei. Número 399 de 2015, do deputado Arlen Santiago, que determina que o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, divulgue trimestralmente os valores arrecadados com multas de trânsito e sua destinação. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Em votação agora, o projeto de lei 309 de 2015 do deputado Arlen Santiago. Fica a votação do projeto de lei número 309 de 2015 para a próxima sessão deliberativa. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1328 de 2015 do deputado Gustavo Valadares, que estabelece critérios para a recepção de documentos no Estado, vedando a exigência de reconhecimento de firma ou autenticação de cópias. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores escritos. encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 2. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 2. Este é um projeto de lei do deputado Gustavo Valadares para estabelecer critérios para os documentos que o Estado recebe e vai vedar a exigência de reconhecimento de firma ou autenticação de cópias. Né, Marco Antônio? Isso e o projeto está sendo votado na forma do substitutivo número 2 que foi aprovado pela Comissão de Administração Pública. O novo texto naquela comissão prevê que além do previsto no projeto original serão regulamentados outros direitos dos usuários de serviços públicos estaduais. Entre os direitos básicos dos usuários de serviços públicos o substitutivo traz informação, qualidade e controle adequado. O cidadão teria direito a informações precisas sobre horários, documentos, localização de órgãos e entidades e sobre a tramitação dos processos em que figure como interessado. votaram sim 35 senhoras e senhores deputados, votou em branco um deputado, com os dois deputados em comissão e a presença do presidente e a presença do presidente está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 1444-2015 do deputado Carlos Pimenta que dispõe sobre a prioridade que dispõe sobre a prioridade de tramitação aos procedimentos administrativos em que figure como parte interessada direta ou indiretamente nos processos administrativos no estado de Minas Gerais pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão. Em votação substitutivo número 1 a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação Você está acompanhando a votação do projeto de lei 1444 do deputado Carlos Pimenta que é para dar prioridade na tramitação de procedimentos administrativos sendo que a parte interessada foi uma pessoa igual ou superior a 65 anos. Esse era o texto original, né Marco Antônio que foi modificado no substitutivo. Isso, a comissão de constituição e justiça ela concluiu pela legalidade do projeto mas na forma do substitutivo número 1 que altera a idade para que seja conferido esse direito essa prioridade nos processos administrativos do Estado para aqueles procedimentos que envolverem pessoas a partir de 60 anos e não de 65 como previa originalmente o projeto. de 60 anos o projeto Votaram, sim, 36 senhoras e senhores deputados, mais a presença do deputado Sargento Rodrigues e delegado Eli Grilo, mais o presidente, está aprovado o substitutivo número um. Passo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes para a votação de matéria de minha autoria. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.229, 2015, do deputado Agostinho Patrus, que acrescenta a línia C ao inciso 2 do artigo 59 da lei 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura e Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Em votação, projeto. A presidência passa, vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Agora, a votação é de um projeto do presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, que é para incluir algumas medidas em relação à política cultural do Estado. Marco Antônio, é uma forma de modernizar e acrescentar coisas que acontecem já no dia a dia. O projeto pretende diversificar essas formas de capacitação de recursos para viabilizar eventos culturais, estimulando o chamado crowdfunding, que é o financiamento coletivo. Essa iniciativa que se popularizou ao redor do mundo, que é conhecida também como vaquinha virtual. Todas as comissões que analisaram esse projeto, a CCJ, a Comissão de Cultura e a de Fiscalização Financeira e Orçamentária, opinaram pela aprovação da proposta na sua forma original. A proposta é essa que estabelece a promoção de mecanismos colaborativos de financiamento de projetos. Votaram, sim, 37 deputados. Não houve voto nulo e nem branco. Está aprovado. Com a presença de dois deputados em comissão. Discussão em turno único do projeto de lei nº 3.859, 2016, do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guidoval o trecho que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma de substitutivo nº 1 que apresenta. As comissões de transporte e administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação o substitutivo nº 1. A presidência vai submeter a matéria à votação em processo nominal. Em votação. Você acompanha agora a votação do projeto 3.859, do deputado Tito Torres, do PSDB, que é em relação a uma área ali, de um trecho da MG 120, lá no município de Guidoval, na zona da Mata, né, Marco Antônio? Esse projeto autoriza a doação dessa área pelo Poder Executivo ao município de Guidoval para que seja integrada ao perímetro urbano do município com a instalação de vias urbanas de tráfego. Segunda chamada de votação. Em votação. E o município tem um prazo, não é, Marco Antônio, para fazer essa alteração? É, o município teria que, após um prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, dar a destinação que o projeto prevê, ou seja, colocar essa via urbana em funcionamento durante esse prazo de cinco anos. Se isso não aconteceu, o trecho volta às mãos do Estado. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados. Está aprovado o substitutivo número 1. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei de número 4.276 de 2019 do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a proibição de recolhimento, retenção ou apreensão do veículo pela identificação do não pagamento do imposto. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão para encaminhar com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior. Presidente, é só para agradecer a vossa excelência, agradecer esse plenário, todos os deputados que aqui estão e que vão votar, eu tenho certeza, favorável. É só lembrar, nós temos hoje já o mesmo projeto em 15 estados da federação. Nós tivemos a oportunidade de ser o primeiro deputado a apresentar um projeto dessa natureza no Brasil. E o projeto foi apresentado, você já viu aquele negócio da política, né? Segura aqui, segura ali e ficou. Hoje nós estamos fazendo a justiça social. E mais, senhor presidente, eu quero lembrar que sem prejuízo de outras garantias asseguradas, é convidado ao contribuinte da União do Estado e do município a utilização do tributo para efeito de confisco. Quero mais uma vez lembrar a toda a população, nós não estamos defendendo quem está deixando de pagar. Nós estamos colocando a justiça social. Hoje quem deixa, quem trabalha com seu carro e não paga um IPVA, senhor presidente, ele não pode ter o carro apreendido. É a mesma forma, eu vou dar um exemplo aqui para os senhores e senhoras. Mas, se você deixa de pagar o IPTU da sua casa, o prefeito não pode ficar lá na porta falando assim, você não pode entrar para dormir, você não pode utilizar a sua casa. E isso acontece. Isso acontece hoje com os veículos. Então, nós vamos... Existem fórmulas que vai... A transferência do carro não pode ser feita sem o pagamento das dívidas com os tributos. E nós vamos ter nada mais, nada menos, dando a condição dessas pessoas que não estão pagando hoje, não estão deixando de pagar. Eu falava muito isso com o Cleitinho. Nós não estamos deixando de pagar, não é por causa de ser ruim, se a pessoa deixar de pagar, porque não tem condição de pagar hoje o IPVA. Então, ela tem essa condição. Eu quero aqui agradecer a todos os deputados e lembrar que essa casa precisa, com urgência também, autorizar o leilão do pátio. Nós temos que ver como é que o governo fica aí para o novo governador, lembrar o seguinte, os pátios estão embarrotados, os carros estão perdendo. Está na hora de pegar isso aí, fazer um leilão, colocar, pagar os tributos, pagar o Estado que deve e tirar ali dentro os carros. Os pátios estão lotados, senhor presidente. Está na hora do governo pensar que tem que esvaziar. E terceiro, está na hora dessa casa também pensar que nós precisamos aprovar uma lei obrigando o seguro contra terceiro em todos os carros com mais de 10 anos. O que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo e acompanhando. A pessoa anda com o carro sem a condição de andar, de transitar. Ela bate num carro, bate numa batida, numa trombada, com outro carro, vira as costas e fala assim, eu não tenho condição de pagar. E fica por isso mesmo. No mundo inteiro, senhor presidente, os veículos têm o seguro contra terceiro. Então, está na hora de fazer um grande pacote. em Minas Gerais dar o exemplo. Todos os carros emplacados aqui terão que ter o seguro contra terceiros. Carros com 10 anos de uso, com 15 anos de uso, para não dar o prejuízo. Porque é muito fácil hoje, o prejuízo fica com a pessoa que bateu o carro. Então, está na hora de pensar. Vamos pensar grande aqui em Minas Gerais. Vamos pensar que nós temos que ter, como acontece no mundo inteiro. Todos os países do mundo, todo carro é obrigado a ser assegurado e ter o seguro contra terceiro. O seu, não tem dinheiro para arrumar, você para e fica. Mas o de terceiros, nós temos aí, outro dia eu estava acompanhando um amigo nosso, taxista, teve o carro dele batido, capotado, ele ficou sem trabalhar. A pessoa que bateu com o carro velho falou assim, ela ficou por isso mesmo e não pagou e o prejuízo fica. Então, está na hora da gente melhorar, modernizar. E esse projeto hoje é um projeto que essa casa vai ser, eu tenho certeza que o governador vai sancionar. Nós temos a convicção que nós estamos fazendo a justiça social e nós estamos mostrando que é importante. Eu não estou nem levando assim, o que está sendo apreendido hoje pode ser entrado na justiça. Não vou nem falar o que está, o carro que está apreendido por falta de pagamento do PDPA, ele pode entrar na justiça e cobrar. Ah, mas é falta de licenciamento. Tudo bem, para ter licenciamento tem que ter IPVA. Isso foi uma jogada que foi feita no passado. Tem que mudar e vai mudar agora a partir da aprovação nessa casa. Muito obrigado, senhor. Presidente, eu pediria um minuto só para conversar com o autor com relação ao substitutivo a ser colocado em votação. Um minuto para o outro. Está suspensa. Um minuto. Estão suspensos os trabalhos para entendimentos. Neste momento que a reunião foi suspensa, nós vamos voltar a transmitir a audiência pública da... Votarmos o projeto da comissão, o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça. Presidente, o substitutivo número um. Sr. Presidente, pede a lida, por favor. Vamos ler o... Ou então o deputado vai... Vou ler aqui. Pode, presidente? Com a palavra, deputado Gustavo Aladares. Só achar ele aqui. Alguém da assessoria podia vir me ajudar aqui? Esse é o do substitutivo. Altera a lei 13.515, de 7 de abril de 2000, que contém o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, acrescente-se o inciso 17 ao artigo 22 da lei 13.515, de 7 de abril de 2000. Inciso 17, recolher, reter ou apreender veículo pela identificação do não pagamento do imposto, exceto se existir outra hipótese de recolhimento ou retenção prevista na lei federal 9.503, de 97. esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 22 de novembro de 2017. Vem à mesa requerimento do deputado Gustavo Aladari, solicitando a inversão da preferência na votação do projeto, de modo que o substitutivo número 1 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, requerimento, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. em votação substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Então, nós acompanhamos agora a votação do projeto de lei 4.276 do deputado Alencar da Silveira Júnior sobre essa questão do recolhimento e retenção de veículos que tenham aí não pagos o IPVA. O substitutivo número 1 é esse projeto que está sendo apreciado. Ele estabelece a proibição de se recolher, reter ou apreender veículo pela identificação do não pagamento do IPVA, exceto se existir outra hipótese de recolhimento ou retenção prevista na Lei Federal 9.503 de 1997. Em votação. As hipóteses de recolhimento ou retenção previstas na Lei 9.503 de 1997 de retenção de veículos, elas já estabelecem como abusiva a exigência da autoridade administrativa tributária ou fiscal que contrarie princípios e regras do sistema jurídico, em especial a legislação tributária. Na comissão, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicados o substitutivo número 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4503 de 2019 do governador do Estado que autoriza o departamento de edificações e estrada de rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao Estado o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1 a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação Agora em votação o projeto do governador do Estado que autoriza uma doação de um imóvel lá no município de Abaeté. Seria um imóvel do departamento de edificações e estradas de rodagem de Minas Gerais o DER com área total de 25 mil metros quadrados para ser destinado a construção do prédio do fórum da comarca de Abaeté. Segunda chamada de votação em votação abençoa. abençoa. Votaram, sim, 37 senhoras e senhores deputados, mais o voto do deputado Alencar da Silveira Júnior, 38, com dois deputados em comissão. Está, portanto, aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.394 de 2018, do deputado doutor Jean Freire, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Pela ausência do deputado autor, deputado doutor Jean Freire, fica adiada a votação para a próxima sessão deliberativa. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Terminou nesta manhã a reunião extraordinária, convocada aqui para o plenário da Assembleia.